Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora ir para mais um dia? Pois é né galera, quinta-feira, vocês estão na quinta-feira aí, dia 20 de abril de 2023 e o mercado no dia de ontem enfrentou uma correção gigantesca e desvaloriza ações de diversos criptoativos incluindo o Bitcoin que perdeu a casa dos 30 mil dólares, caindo nesse momento que faço vídeo para vocês para 28.789 dólares. Isso aí gente, se deve em ir o efeito, conforme vocês podem ver aqui chamado de correção e efeito dominó de liquidações, que aconteceu e levou o Bitcoin e as criptomoedas a começarem o dia no vermelho, dia de ontem. Isso aí devido a notícias vindas do Fed, várias liquidações levaram aí as criptomoedas conforme vocês podem ver, principalmente essas criptomoedas ali que estão no top das criptomoedas a corrigirem bastante. Mas olha só gente, vou falar uma coisa para vocês isso aconteceu com as maiores criptomoedas do mundo. Já, digamos ali, tirando o Bitcoin e essas altcoins ali outras criptomoedas valorizaram bastante. Por isso gente, que estou de olho em diversos criptoativos porque ganhar 20%, 20%, 40%, isso aí realmente é fácil de você ganhar. Agora, quando você fala em colocar pouco dinheiro e conseguir ter uma boa valorização, não tem como você hoje em dia colocar 10 reais em Bitcoin e ficar milionário. Isso aí não tem como. Isso eu acredito piamente que não tenha essa possibilidade mais. Então, nós vamos atrás aí das low caps. E foi isso justamente que aconteceu com essa criptomoedas que já vem trazendo para vocês aí há um bom tempo no mercado, né? Você vê que essa criptomoeda vem crescendo bastante aí, que é a Dogai. Dogai que hoje, gente, está na posição de número 2.646 e valoriza 36,76% no momento que faço esse vídeo. Mas olha só, nos últimos 7 dias a valorização que Dogai trouxe. Eu fiz vídeo para vocês, vários vídeos com essa criptomoeda, tá? Inclusive, quando não era nada lá atrás, no mês de março. E olha só aonde já essa criptomoeda está chegando. Chega nesse momento, gente, a 6.744.853 capitalização de mercado aí da nossa querida Dogai. Dogai vem subindo, vem ganhando bastante adeptos aí. Vocês veem que Dogai já chega a quase 5 mil holders, né? 4.753 holders. E isso ali é importante, porque se com essa quantidade que ainda não chega nem a 5 mil holders ali, essa criptomoeda está crescendo bastante, imagina quando o tempo passar e ela conseguir, né? Angariar mais pessoas para dentro do projeto, porque Dogai vem, né? Apresentando, sim, diversas funcionalidades. E você vê ali, né? O staking de Dogai, a equipe trabalhando ali muito forte, trazendo ali o aplicativo descentralizado ali de Dogai. E Dogai vem, sim, gente, trazendo grandes possibilidades. Então, com isso, né? A entrega ali, né? Digamos ali, de todos esses aplicativos, de todas essas soluções, Dogai veio ganhando muito corpo nos últimos tempos e isso ali, né? Trouxe, sim, para a comunidade, né? Uma grande esperança de que Dogai possa ser essa criptomoeda. Lembro que quando comecei a fazer vídeos, né? Quando comecei a falar de Dogai aí no passado, Dogai não chegava nem a 1 milhão de capitalização de mercado. Realmente estava ali algo bem abaixo e hoje Dogai chega ali em uma capitalização de mercado muito promissora. Falo promissora por quê? Porque nesse ponto que ela ela ainda pode crescer muito mais. Potencial de crescimento gigantesco. Então, através aí dessa situação que Dogai vem vivendo, né? Com o seu, digamos ali, com o seu staking, com o seu aplicativo descentralizado e com tudo isso que a equipe está fazendo, Dogai está ganhando cada vez mais corpo. E olha só, gente, um dos pontos ali que chama a atenção, né? Das pessoas que estão dentro do projeto de Dogai é o seguinte, porque você, além dessa valorização que Dogai vem tendo nos últimos tempos, você também ganha uma renda passiva possuindo aí Dogai. Por quê? Olha só, gente, compre, mantenha e ganhe ali, né? Recompensas em Dogai, isso mesmo. Você pode apostar os seus Dogai tokens, né? Para começar a ganhar recompensas ali de apostas. Junte-se ali aos programas, ao programa de apostas de Dogai e ganhe mais 15% ao ano por manter ali o token Dogai dentro da sua carteira, né? Então, olha só, gente, adoção acelerada e sustentável. Dogai está revolucionando a inteligência artificial, NFTs, cripto tracking e a economia de conteúdo digital com aplicações práticas de blockchain. Eles estão aí, gente, construindo as melhores soluções descentralizadas para impulsionar a adoção sustentável da marca Dogai em todo o mundo. Token utilitário. Você vê que realmente essa criptomoeda vem crescendo bastante. Eu falo agora pra vocês, o meu ponto de vista que ainda está no início de tudo isso ali, né? Porque você veio ali com a primeira parte, né? Que foi a criação do projeto, desenvolvimento do projeto, criação do site, construção de comunidades e parcerias, lançamento ali do seu token, né? Lançamento ali na PancakeSwap, auditoria do contrato inteligente, lançamento ali do White Paper listado na CoinMarketCap e CoinGecko e atingiu ali a casa de 2 mil titulares. Então, agora, né? Eles vêm aqui em busca de listagens nas centralizadas, né? E 10 mil titulares. Os aplicativos ali Dogai, né? Digamos ali, aplicativos descentralizados, ferramentas de inteligência artificial. O stake em Dogai. Então, agora, né? Ficamos aqui buscando essa terceira parte, que seria a listagem nas corretoras de criptomoedas centralizadas. E olha só, gente, hoje você observa, né? Que Dogai, né? Quando você pega Dogai aqui e vem buscar, né? As informações a respeito de Dogai, conforme vocês podem ver, você tem aqui Dogai dentro da PancakeSwap, uma descentralizada e dentro da CoinTiger. Imagine, gente, Dogai com a possibilidade de listagem ali em grandes corretoras de criptomoedas. Seria realmente um crescimento gigantesco, né? Quando acontecesse essa listagem ali de Dogai dentro dessas corretoras de criptomoedas, que eles estarão ali, né? Buscando a partir do momento que atingem ali 10 mil titulares. Então, com isso, né, gente? Passando esse ponto, seria adaptado ali, né? Digamos ali, trazida para a atualidade ali do estágio 3, né? Outras situações e trazendo ainda mais crescimento em busca ali dos 5 mil, dos 50 mil titulares ali da criptomoeda Dogai. Então, olha só, você tem aí 2023, né? A recladação de fundos e desenvolvimento ali da Dogai. Você vê que eles estão, digamos ali, aplicando, investindo muito ali no marketing de Dogai, muito no desenvolvimento de Dogai. 2024, você vê ali que Dogai tem, né, digamos ali, o potencial e tem uma visão de expansão e parcerias e você vem 2025 com o lançamento ali do Dogai Vest. Então, o exército de Dogai, né, gente, começa realmente a ganhar corpo porque Dogai vem crescendo e chegando a quase 5 mil titulares ali nesse momento. Sua comunidade, né, gente, conforme vocês podem ver, traz tanta força para essa criptomoeda que no dia de hoje, né, e vários outros dias atrás, conforme sempre vem mostrando para você, Dogai vem figurando ali dentro, tá, gente, dos trends, tá? Você vê aí nas top trends e isso é muito bom para a criptomoeda porque mostra que a criptomoeda está tendo realmente um bom crescimento, está tendo volume de negociações e está sendo vista ali pelo público, né? Seu Telegram bate nesse momento ali quase 10 mil usuários, você vê que a criptomoeda não para e o seu Twitter chega nesse momento, gente, a exatamente, olha só, você olhando Dogai hoje, daquele ponto que estava quando comecei a trazer vídeos para vocês a respeito do Dogai. Nesse momento, 16.800 seguidores. Então, com tudo isso ali, lançamento aqui, né, digamos ali, seu aplicativo descentralizado, trazendo seu stake, né, você vê que a nossa querida Dogai realmente está entregando tudo aquilo que prometeu no passado e isso aqui é muito importante porque a equipe promete, né, e eles entregam, né, você vê aqui Dogai com possibilidades de staking que pega para você ali de 4% de APR, né, até 16% ali de APY em 12 meses, né, você vê aqui no caso APR sendo no flexível e depois você tem a possibilidade de fazer ali o seu investimento de 6 ou 12 meses, saindo de 10% e até 16%. Então, você vê que realmente estão sendo entregues ali os seus aplicativos descentralizados, né, você vê que Dogai, ela traz para você informações aqui muito importantes, né, de acordo ali com os seus aplicativos que já te ajudam ali, né, no rastreio, né, te ajudam ali trazer informações valiosas para que você que vai realmente ali investir no mercado de criptomoedas e precisa dessas informações. Então, galera, é o seguinte, é ficar de olho ali em Dogai porque esse crescimento ali que Dogai vem tendo nos últimos tempos, né, voltando aqui para o gráfico para que você entenda, olha só, olha o que Dogai cresceu de março até agora. Realmente, Dogai, até esse momento, é uma das criptomoedas que mais estão trazendo resultados aqui no ano de 2023. Começou com quem não queria nada, mas prometeu, cumpriu e ainda tem muito mais a entregar, esse é o meu ponto de vista. Nesse momento, seu volume de negociações passa de 6 milhões de dólares, uma alta de 63,54%, né, galera? É, galera, né, brincadeira não, Dogai está crescendo bastante e Dogai com toda essa situação aí, né, realmente com todas essas ferramentas ali, trazendo para você essa utilidade, pode ser uma criptomoeda que venha dar muito bom a partir do momento que ela começar a ter listagens em corretores de criptomoedas centralizadas. Então, vou colocar uma coisa aí para você, né, uma pergunta nos comentários. Você acredita que Dogai possa valorizar mais? Você acredita na listagem de Dogai em grandes corretores de criptomoedas? Quais, digamos ali, são as suas expectativas? Qual é o seu ponto de vista? Coloca aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, mas veja. Dogai vem subindo aí nas últimas 24 horas, 32%, valorizou bastante ali desde o seu lançamento, fez a entrega aí, no caso dos seus aplicativos descentralizados, trouxe ali, né, o seu stake e vem trazendo cada vez mais, né, ferramentas que haviam sido prometidas e trazendo para você que acredita aí em Dogai, né, essa esperança, esse potencial de valorização. Então é o seguinte, coloca nos comentários o que você acha a respeito de Dogai. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.